Música Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 31 de outubro. O orçamento do ano que vem vai ter mais receitas e menos gastos. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. Para o ministro, as medidas demonstram o compromisso do governo com a reestruturação das contas públicas. Veja agora na reportagem de Paulo La Sálvia. O orçamento do ano que vem vai ter novas receitas e menos gastos. Do lado das receitas, são R$ 14,5 bilhões a mais para os cofres públicos. Entre esses ganhos estão os seguintes. São R$ 6 bilhões com um novo modelo de tributação para fundos de investimentos fechados para grandes investidores. R$ 8,3 bilhões com a reoneração da folha de pagamentos das empresas. E R$ 2,2 bilhões com a elevação da contribuição previdenciária dos atuais 11% para 14% para servidores públicos que recebem mais do que R$ 5 mil por mês. Já do lado das despesas, a conta leva em consideração uma economia de R$ 4,4 bilhões com o adiamento do reajuste de categorias de servidores públicos de 2018 para 2019. É mais uma demonstração do processo de ajustamento e de aperto orçamentário que o governo federal vem implementando nos últimos anos e que terá continuidade no ano que vem e que, portanto, demandará ainda uma continuidade das ações do governo no sentido da responsabilidade fiscal e da reforma fiscal. Nós necessitamos, a partir daqui, olhar para o orçamento dentro de uma perspectiva de reorganização das contas públicas e não simplesmente dentro de um processo de cortes de despesas. Isso é, em grande medida, o resultado da disciplina do teto do gasto que vai implicando a cada ano a necessidade de mudanças estruturais na despesa pública. Agora o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma mensagem modificativa em relação ao orçamento de 2018. Isso porque, quando a peça orçamentária foi destinada ao Legislativo em agosto, ainda não havia sido aprovada a revisão da meta fiscal para o ano que vem, que prevê um saldo negativo, despesas maiores do que receitas, de R$ 159 bilhões. O orçamento de 2018 prevê também o salário mínimo, que antes estava previsto em R$ 969, foi corrigido para R$ 965, inflação de 4,2%, taxa de juros básica da economia, a Selic, de 7,25% ao ano e crescimento da economia de 2%. Vamos agora ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira. Ele traz para a gente informações sobre o presidente Michel Temer. Olá, Ney, bom dia para você. Bom dia, Thaísa, bom dia a todos. Olha, Thaísa, o presidente Michel Temer não tem compromissos oficiais hoje. Ele continua em São Paulo, onde se recupera de um tratamento médico. As atividades normais só devem ser retomadas a partir de amanhã. Mas ele segue trabalhando em casa, inclusive com a assinatura das medidas provisórias da área econômica, que nós acabamos de ver aqui no Repórter NBR. E ontem à noite, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve com o presidente Michel Temer em São Paulo para tratar dessas medidas. Na saída, Meirelles falou sobre essas ações para aumentar as receitas, além de ajustar as contas públicas. O repórter José Luiz Filho acompanhou. Vamos ver. Enquanto se recupera do procedimento cirúrgico na próstata, o presidente Michel Temer recebeu no início da noite desta segunda-feira, na casa dele em São Paulo, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Os dois acertaram detalhes para a assinatura de duas medidas provisórias relacionadas ao ajuste fiscal e também sobre a prorrogação, até o dia 14 de novembro, do prazo para adesão ao programa de regularização tributária, o REFIS, que terminaria nesta terça-feira. Na saída do encontro com o presidente Michel Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre as medidas provisórias e a prorrogação do REFIS. Com isso, vai se dar mais tempo para que as empresas possam se planejar e se adaptar. Então, nós demos esse prazo até o dia 14 e, afinal, de fato, de maneira que as empresas tenham mais esse período e, de fato, consigam fazer a adesão adequada ao projeto do REFIS. Além do mais, tratamos também da questão da tributação dos fundos exclusivos, que é algo que está sendo feito, que será implementado, de maneira a que os fundos exclusivos são aqueles fundos de investimento que administram as maiores fortunas, etc. Também, de fato, já estava decidido isso. A questão é apenas a formalização agora. Agora, o problema referente ao adiamento por um ano do aumento dos servidores públicos é uma medida importante que a população apoia para que todos possam, de fato, colaborar com esse momento importante de ajuste para o país, de ajuste fiscal, no caso dos servidores públicos, como também é um aumento da contribuição de 11% para 14%. O Índice de Confiança da Indústria da Fundação Getúlio Vargas avançou 2,6 pontos em outubro. Passou para 95,4 pontos, o maior desde abril de 2014. Segundo a FGV, a melhora na percepção sobre a situação atual dos negócios foi a principal influência para a alta do indicador. Começa amanhã a segunda fase da campanha de vacinação contra a febre aftosa em todas as unidades da Federação, exceto Santa Catarina, que é livre da doença. De acordo com o Ministério da Agricultura, a imunização de bois, vacas e búfalos será feita até 30 de novembro. Na primeira etapa deste ano, a cobertura vacinal atingiu 98% do rebanho, o que equivale a aproximadamente 192 milhões de cabeças. Praticamente todos os estados do país são livres da aftosa com vacinação. A meta do Ministério da Agricultura é eliminar a necessidade da imunização contra a doença até 2023. A febre aftosa é altamente contagiosa e compromete a produção pecuária com queda na produção leiteira, perda de peso e até a morte dos animais. Outro prejuízo são as restrições à exportação de carne. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.